Angola é um dos países africanos com maior potencial, mas vive uma grave crise económica. Sucessor de José Eduardo dos Santos, que esteve no poder 38 anos, o antigo ministro da Defesa assegurou uma transição sem sobressaltos. E França foi sua primeira visita de Estado na Europa e foi em Toulouse que nós encontramos João Lourenço. Senhor Presidente, obrigado por nos representar. Bem-vindo à Euronews. Porquê França? Porquê França? Porque a França é um país importante para Angola. Nós entendemos, com esta visita, procurar reforçar os laços da amizade, que já são históricos com este país. Tivemos a oportunidade de interagir com, inicialmente estavam previstos cerca de 80 empresários franceses, mas acabaram por ser, surpreendemos-nos já na sala, que acabaram por ser cerca de 150 empresários franceses. Ávidos em saber da nova situação que Angola vive, do novo ambiente de negócios que estamos a criá-la no país. Justamente, em termos económicos, que medidas tomou e que medidas tensiona tomar justamente para incentivar o investimento em Angola? O investidor privado estrangeiro já não tem a obrigação de se juntar a nenhum empresário nacional, portanto, falo-se assim entender. Em termos de vistos para os homens de negócios irem a Angola, criamos um quadro de uma grande facilitação e, para alguns casos mesmo, um quadro de isenção de vistos, de vistos em passaportes ordinários. Por outro lado, estamos muito empenhados em afastar um grande impedimento para os negócios em Angola, que é o chamado fenômeno da corrupção. Portanto, isto é uma luta que é difícil, vai levar algum tempo, mas nós estamos preparados para enfrentar essa gigante corrupção e temos a certeza que vamos vencê-la. O senhor é muito popular em Angola, mas também há muito ceticismo no país. O senhor presidente surpreendeu a mexer em certos interesses instalados. Por exemplo, afastou membros da família do anterior presidente do setor-chave. Isto é apenas uma mudança de cadeiras ou vão existir verdadeiramente reformas e uma mudança de atitude? Não é uma mera dança de cadeiras. Nós mexemos nos quadros sempre na esperança de alcançar melhores resultados nos setores em que essas figuras estão à frente. Eu não mexia em filhos do ex-presidente, eu mexia em cidadãos angolanos. São cidadãos angolanos que estão sujeitos, tanto como os outros, às mesmas regras. Nesses oito meses não foram exoneradas apenas duas pessoas. O jornalista e ativista Rafael Marques recentemente diz que é mais do mesmo e que existem alguns indícios de práticas menos corretas em seu redor, em elementos ligados ao seu redor. Sim, mas quais indícios? Tem a ver com a utilização do Fundo Soberano para a aquisição de aviões? Ao contrário de nós mexermos nos recursos do Fundo Soberano, ao contrário disso, nós estamos à caça desses recursos. Estamos num processo de procurar reaver esses mesmos recursos. O que sabemos é que temos menos do que esse valor inicial, dos 5 bilhões, e mesmo assim tem-se uma ideia de onde é que esses recursos estão. Em Maurícias, na Inglaterra, em outros cantos do planeta. O normal seria, no ato de passação de pastas entre um conselho de administração para o outro, o anterior conselho de administração abrir o jogo de forma transparente e dizer onde é que esses recursos estão. E isso não aconteceu, ou se aconteceu, não foi convincente. Essa companhia ou consórcio de companhias entre a companhia de bandeira, a TAG e algumas empresas privadas, não vai sair, não vai sair, não vai acontecer. No dia em que isso acontecer, então eu agradeço que liguem para a mesa, olha, o senhor disse a Aeronews que não existia consórcio nenhum, mas eu hoje viajei em um dos aviões do consórcio do que o senhor fulano tal falou. A impunidade em relação à corrupção tem os dias de contatos? Foi uma das frases suas na tomada de posse? Com certeza que tem, a impunidade tem os dias contados, portanto, a justiça está, digamos, a adaptar-se ao novo quadro e quem combate a corrupção não são só os políticos, os políticos fazem a parte deles, a própria sociedade deve e está a fazer a sua parte, com denúncias e outro tipo de, digamos, de reação contra a corrupção, e, obviamente, a justiça, digamos, é a ponta final desta cadeia de forças que tem a missão de combater a corrupção. A impunidade tem os dias contados, mesmo para o ex-vice-presidente Manuel Vicente, cujo processo de corrupção foi transferido para Luanda, obviamente, dentro da produção de inocência. Sim, mesmo para ele, embora, digamos a verdade, existe a promessa da remissão para Angola, efetivamente isso ainda não aconteceu, Angola continuou a aguardar que as autoridades portuguesas enviem o processo para Angola e, naturalmente, que quando o recebermos daremos o devido tratamento. Portanto, eu dizia na minha primeira grande entrevista, no início do corrente ano, que nós não pretendemos lavar, digamos, a imagem do engenheiro Manuel Vicente, se é que ela está suja. Portanto, a acusação de que ele praticou um crime tem a presunção da inocência. Tão logo recebamos o processo de Portugal, as entidades competentes da justiça vão prosseguir com o processo. Na demanda de posse, não só ignorou Portugal, como deixou o país de fora dos importantes parceiros que Angola dará à primazia. Como estão as relações entre Lisboa e Luanda? Bom, em primeiro lugar dizer que não ignorei ninguém. Portanto, há países que eu não citei, não era possível citar todos. Há países com quem temos relações muito próximas de há muitos anos e, tanto como Portugal, não foram citadas. Foi o primeiro acaso. Não houve nenhuma intenção deliberada. Posso citar o caso de Cuba, por exemplo, cujos filhos verteram seu sangue em Angola. E não me recordo, nessa minha intervenção, de ter colocado Cuba entre os países com quem pretendemos ter uma parceria estratégica. Como é que vão as relações com Portugal? As relações com Portugal vão bem. Estamos ansiosos em receber o primeiro-ministro António Costa em Landa. A nível dos ministros das Relações Exteriores dos dois países estão a acertar datas e isso vai acontecer a todo momento. Recentemente a Human Rights Watch escreveu uma carta aberta a pedir justamente que trabalhasse no sentido de melhorar certos aspectos da violação dos direitos humanos. Vai trabalhar nisso? Vamos evitar, vamos trabalhar, ou estamos a trabalhar no sentido de não violar os direitos humanos. Nos oito meses da minha governação, não sei se existem casos. Mas vai estar atento? Com certeza que estarei. Estarei atento para evitar que isso aconteça, obviamente. Tem algum projeto para reforçar a cooperação dos países lusófonos, a Cplp, ou é a francofonia que interessa? Interessam todas. A exemplo do que se passa com Moçambique, que está ali encravado entre países anglófonos, tem ali o Malauia ao lado, a Tanzania, a própria África do Sul, e acabou por aderir à Commonwealth. Também a Angola está cercada, não por países lusófonos, mas por países francófonos e anglófonos. Portanto, não se admirem que estejamos a pedir agora adesão à francofonia e que daqui a uns dias estejamos também a pedir adesão à Commonwealth. E por que não ser Portugal a porta de entrada na União Europeia e ser França? Bom, não sei quem disse que será a França. O simples facto de eu estar a fazer uma visita à França não quer dizer que será a França a porta de entrada. Foi falado na comunicação social que gostaria que a França fosse a porta de entrada na União Europeia. Não, dito por mim, não de certeza. Não disse isso. Falei no interesse em estabelecer uma parceria estratégica com a França, mas a parceria estratégica ninguém tem exclusividade disso, não se estabelece com apenas um país. Temos a liberdade de estabelecer com tantos países quantos nós quisermos. Portanto, eu não disse em momento nenhum, nem em público, nem em privado, que pretendia que fosse a França a porta de entrada para a União Europeia. Muitos angolanos anseiam por reformas. Existem graves problemas, especialmente em termos de saúde, pobreza. Entre 20% a 30% da população vive em pobreza extrema. Quando é que os angolanos vão começar a sentir mudanças? Ninguém está em condições de estabelecer uma data. Isso já está a acontecer, no fundo, já está a acontecer, pouco a pouco vem acontecendo. Nós pretendemos diversificar a nossa economia, precisamente para que o país tenha mais recursos para investir, sobretudo na área social, portanto na educação, na saúde, enfim, em outras áreas, na habitação, que se consiga uma maior oferta de emprego para os angolanos e muito em particular para os jovens. A agricultura é uma das suas grandes apostas? Porquê? Bom, em África não apostar na agricultura é um erro crasso. Portanto, a África tem condições ótimas para o desenvolvimento da agricultura. A agricultura é um ramo da economia que dá emprego, dá bastante emprego. Portanto, daí a necessidade, apostamos na agricultura, para matar a fome, por um lado, reduzir os índices de miséria, que infelizmente ainda existem, temos de ser francos em miséria, e também, e porque não, ser uma fonte de produtos de exportação, como forma de diversificar. Em França assinou acordos no âmbito da defesa. Podemos saber alguns detalhes sobre esses acordos? Bom, os acordos, de regra geral, são acordos de tipo. São acordos que dão a possibilidade de... Depois disso, portanto, tem que se ver...